Nanã, nanã, nanã O que é que eu faço? Nanã, nanã, pras coisas melhorarem Nanã, nanã, busco em sonhos Setas, resposta ras Nanã, 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 procuro o meu caminho Nanã, bem na palma de minha mão Nanã, vescigo o meu destino Ouço a voz, ouço a voz de minha mãe Nanã, nanã, dizendo Filha, olha ao seu redor, entenda Tudo é como deve ser Tenha coragem, cresça Procure um abrigo Quando a tristeza canta Desobedeça a dor O que é que eu faço? Nanã, nanã, pras coisas melhorarem Nanã, nanã, busco em sonhos Setas, resposta ras Nanã, 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 procuro o meu caminho Nanã, nanã, bem na palma de minha mão Nanã, nanã, psico o meu destino Ouço a voz, ouço a voz Ouço a voz de minha mãe Nanã, nanã, dizendo Quando, filha, olha ao seu redor, entenda Tudo é como deve ser Tenha coragem, cresça, procure um abrigo Quando a tristeza canta, desobedeça a dor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto